E olha só, acontece nesse final de semana aqui no Espaço Alternativo do Município de Ariquemes, o Arraiá. E olha só, tá quase tudo pronto aqui e você não pode perder. Aqui do meu lado tá o Irineu e vai passar mais detalhes sobre esse grande evento, que é um dos maiores que vai acontecer aqui no Município de Ariquemes. Irineu, quase tudo pronto, arquibancada sendo montada, coberta inclusivamente, e o palco ali já pra preparar o pessoal que vai ter uma grande festa aqui, né? Isso, pessoal, todo vapor, nós queremos finalizar toda a estrutura hoje, amanhã, só pros bombeiros fazerem as fiscalizações que eles têm que realizar, pra noite ter a abertura do grande evento, esse evento que é pra família, que nós vamos ter aí várias atrações, teremos o concurso das quadrilhas, o concurso da melhor barraca, teremos atrações vindas direto do Flor do Maracujá. Na sexta-feira nós teremos também shows musicais, teremos no sábado, no domingo, e vocês, população, são nossos convidados especiais, população de Ariquemes, do Vale do Jamari, venham prestigiar esse evento conosco. Serão quantos dias de evento? Três dias de evento, três dias aí com comida típica, com dança, com apresentações culturais. Pra vocês, cultura também faz parte das políticas públicas, e é a Prefeitura levando essa oportunidade até vocês. A gente pode perceber, pedi pro meu sonigrafista fazer um giro, que tem algumas barracas sendo montadas também próximo ao palco. Essas barracas são onde vão ficar as empresas que vão fazer suas comidas típicas, né? Isso, aqui foram o pessoal que se credenciou, aqui eles vão estar vendendo as comidas típicas, onde o povo vai estar podendo aí se deliciar com as comidas dessa época, né? Desse tipo de evento. Então, vai estar show de bola, quase tudo organizado. Serão quantas barracas? Serão 13 barracas de alimentação, mas a do artesanato, então o pessoal pode vir curtir também. Vai ter os ambulantes contemplados também. E reforço o convite à população de Ariquemes. Venham prestigiar esse evento, que inicia sexta-feira e vai até o domingo. Isso é pra vocês. Vale ressaltar também que as quadrilhas que vão se apresentar terão premiação pra elas, né? Isso, nós teremos premiações pra melhor quadrilha, nós teremos premiação pra melhor barraca. São um total aí de quase 20 mil reais em prêmios, né? O maior prêmio até agora e vai ser um sucesso. Teremos as apresentações, né? Do pessoal que vão vir de Porto Velho, a Companhia Iaporanga, que vai apresentar a cultura indígena e a dança do boi na sexta-feira. No sábado, nós teremos a quadrilha junina Flor de Primavera, que é uma das brincantes lá do Arraial Flor do Maracujá. E no domingo, encerrando a noite de apresentações de quadrilha, nós teremos a quadrilha atual campeã do Flor do Maracujá, a quadrilha junina Joá Pebe. Então, assim, vamos ter muitas atrações pra levar pra população, proporcionando um entretenimento, uma diversão pra todos. Começa na sexta-feira, a partir de que horas? A partir das 19h, vai até as 2h. Vocês são nossos convidados, não fique de fora que vai ser um festão. E vale ressaltar, né? O trabalho sendo realizado pelas equipes, montando aí a bancada, que inclusive com essa grande novidade, que vai ser coberta também, né? Isso, ela já é coberta, se acontecer algum imprevisto, chuviscar, já tem uma cobertura ali pra população se abrigar. Então, a prefeitura levando o maior conforto pra população de Ariquemes. Então, ó, neste final de semana, acontece nessa sexta-feira, a partir das 19h, esse grande arraiá que vai acontecer aqui no espaço alternativo do município de Ariquemes. Olha só as banderolas, que legal que ficou, né? E o pau de sebo, vai ter o pau de sebo esse ano ou não? Não, não vai ter, infelizmente não vai ter. É muito complicado colocar um pau de sebo e ter que arrancar alguma árvore aí, dá problema. Mas desse ano não tem, não. Na próxima, acho que dá pra organizar, né? Vamos tentar organizar pra próxima, colocar um prêmio bacana aí pra promover um pouco de diversão pra população. Tá certo. Vai ter brinquedos pra criançada também? A mamãe pode vir tranquila com filhão também, né? A mamãe pode vir tranquila, vai ter área de foto, vai ter painel de foto, vai ter uma tradicional fogueira, fictícia, mas vai ter a tradicional fogueira. Então vai estar um ambiente bem bacana pra receber toda a população e o Vale do Jamari. Tá certo. Obrigado, viu, Irineu? Vamos dar um passeio aqui, vamos mostrar o pessoal trabalhando. Então tá aqui, ó. Tão montando nesse momento as barracas, né? Onde vão ficar aí as empresas que vão aí servir as comidas típicas. Então, ó, tem barraca desse lado aqui, tem barraca do lado de lá. Então aí, ó, você que quer vir aqui aproveitar, né? É um momento que todo mundo espera, né? Principalmente por causa das comidas típicas, né? Por causa aí das barracas que tem, principalmente por causa das danças, das quadrilhas. Então chegou o momento que vai acontecer nessa sexta-feira. Nesse momento aí o pessoal já está aí montando aí toda a parte de arquibancada. Lembrando que esse ano a arquibancada vai ser coberta, então o pessoal aí pode ficar tranquilo em questão de chuva, né? Porque vai estar todo mundo sequinho, todo mundo tranquilo numa arquibancada coberta. Essa daqui e aquela lá que já está quase pronta também, ó. Já está quase pronta. A parte da coberta também já está pronta. Então aí, ó, vocês podem esperar aí um local muito bacana. Além disso também, um grande palco, né? Que já está praticamente pronto aqui e o pessoal está se preparando porque já começa nessa sexta-feira. Então você que está em casa, não perca, viu? Porque nessa sexta-feira, né, a partir das 19 horas, começa na sexta, vai até no domingo, o grande arraiá que acontece aqui no Espaço Alternativo. Eu gosto de dar um giro porque eu quero mostrar de fundo as banderoras. Olha só que sensacional ficou. Então não perca, viu? Neste final de semana, nessa sexta-feira, a partir das 19 horas, aqui no Espaço Alternativo, o grande arraiá de Ariquemes e você não pode perder. As imagens são de Matias dos Santos, Albert Santos, para a TV do Povo, Canal 35. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti